Na Rua Parnaíba, única via que dá acesso do bairro Cidade Alta ao bairro Bom Jardim, a população sofre com dificuldades de acesso entre esses dois bairros. Já foi solicitada a Secretaria de Obras para que resolvesse o problema, mas ainda continua. A população sofre por conta de boeiros entupidos na mesma. Todo dia mesmo eu tenho que fazer esse trajeto, né? Tipo, vimos com a minha filha e está bem complicado mesmo. Já faz um bom tempinho que esse lugar aqui está esquecido pelas autoridades da cidade. A gente tem que passar e aí fica ruim para a gente rodear a cidade, né? Então, no caso, a gente tem que passar aqui e a gente arrisca, às vezes, sim, com certeza. Fazer um bueiro aqui. Preciso de um bueiro. Sem bueiro aqui não vai funcionar, não. Vem patroa da terra e junta água que está virando aí, ó. Passar de moda é um converseiro. Imagina o caminhão carregado. Tem que dar um jeito, a feitura, fazer um bueiro aqui. A solução mesmo é um bueiro. Quando fazer um bueiro aqui não resolve nada, fica o mesmo jeito. Já procurei autoridades competentes. Até hoje ninguém resolveu nada. E a gente queria ter uma resposta de lá, né? Porque a gente tem esse direito, a gente paga os impostos da gente. Então, a gente precisava de uma resposta o mais rápido possível. E já tem aqui uns dez meses a um ano que tem essa água aí na estrada. Não era tão feio. Mas depois que patrolaram, entupiram o resto do bueiro. E aí ficou mais complicado ainda.